Desde o dia 4 de novembro, o Ministério da Saúde substituiu as doses de reforço da VOP-B, vacina oral poliomielite bivalente, por uma dose de vacina injetável da VIP, que é a vacina inativa poliomielite, ou seja, o esquema vacinal contra a doença será exclusivo com a VIP. No dia 4, a vacina oral contra poliomielite foi descontinuada o uso dela e foi introduzida a VIP, que é a vacina inativada contra poliomielite. A VOP é de longa data introduzida no Brasil para combate à poliomielite, foi muito eficaz no passado, mas agora, por maior segurança, como a doença está controlada no Brasil e na maioria da parte do mundo, a gente voltou para a VIP, que é ela inativada, ela é mais segura e menos chances de ter reação adversa contra a vacina. A partir de quantos meses a criança deve tomar essa vacina e também tem umas doses de reforços, né? Pode estar explicando? Sim, essa vacina contra poliomielite, a VIP, ela é feita com dois meses, quatro e seis, e é feito um reforço com um ano e três meses de idade. E aí, depois disso, só nas campanhas mesmo. As mamães, para ter mais informações sobre isso, pode estar procurando aonde? Sim, todas as nossas unidades possuem a vacina e nossos profissionais de saúde podem dar informações também. Então, as nossas unidades são abertas de segunda a sexta-feira, no horário comercial, e temos também o PA, que abre de segunda a sábado, com a sala de vacina aberta, no horário, até as 18 horas. E pode ser feita essas vacinas em qualquer unidade de saúde também.